Então, boa tarde a todos e todas. A nossa última aula, de fato, a nossa última convidada hoje, a semana que vem, nós nos encontraremos aqui só para fazer um balanço do que foi esse curso, tentar discutir de maneira mais livre as questões, mas com uma pauta aí proposta por nós, que é a ideia de pensar e de fazer, não só de pensar, mas a ideia de pensar para agir. Então, um pouco isso que a gente vai discutir a semana que vem. Mas hoje, então, a gente encerra a parte dos convidados que abrilhantaram essa disciplina. Eu vou pedir a vocês, como é de caixa, que durante a apresentação fiquem com as câmeras e os microfones desligados, dizer que nós contamos com a autorização de todos e todas que estão acompanhando, e mais especialmente a autorização da Adélia, que nos autoriza a gravar, para que depois possamos disponibilizar a aula no canal da FAO, no YouTube e em outras mídias sociais da FAO. Lembrando que as aulas que já foram feitas já estão disponíveis no canal da FAO no YouTube. E, então, eu vou passar para o Ivo, que vai fazer a apresentação da Adélia, e na sequência, então, ela fará a sua exposição. Muito obrigada, Adélia, muito bom trabalho aí para você. Muito obrigada, muito obrigada. Bem, então, boa tarde a todos, novamente. Nessa sexta-feira, então, a gente recebe a nossa última convidada especial para esse curso, que também tem sido muito especial, a professora Adélia Milievich Ribeiro. Antes de mais nada, obrigado, Adélia, pela sua gentileza e se dispor a vir conversar aqui com a gente, com essa plateia majoritariamente composta de arquitetos. A Adélia é socióloga, mestre pelo Iuperge, doutora em Sociologia pela UFRJ. Desde 2009, é professora adjunta da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFIS, onde ela atua na graduação e na pós-graduação em Ciências Sociais e também na pós-graduação em Letras. Antes, ela foi professora também na Universidade Estadual do Norte, Fluminense, a UENF, em Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro. Em 2013, ela coordenou com a Júlia Almeida e a Eloísa Toller Gomes a coletânea Crítica Pós-Colonial, Panorama de Leituras Contemporâneas, que reúne um conjunto de artigos sobre a herança do colonialismo, desconstruindo as representações eurocêntricas a respeito das terras colonizadas e dos seus habitantes. publicou Heloísa Alberto Torres e Marina de Vasconcelos, pioneiras na formação das ciências sociais cariocas, coorganizou coletâneas como A Modernidade como Desafio Teórico, Ensaios sobre o Pensamento Social Alemão, Crítica Pós-Colonial, Panorama de Leituras Contemporâneas e o Espaço do Sociólogo, um balanço de 30 anos. Também participou com capítulos de outras coletâneas, entre outras Tempo Negro, Temperatura Sufocante, Estado e Sociedade no Brasil do AI-5, o Brasil em Evidência, a Utopia do Desenvolvimento e América Latina e Brasil em Perspectiva. E também coorganizou dossiês, além de publicar diversos artigos em periódicos nacionais e internacionais, que, é claro, não caberia aqui nessa brevíssima apresentação. Então, pesquisas da professora Adélia se concentram, de um lado, em sociologia dos intelectuais, história das ciências sociais e pensamento social latino-americano, e, por outro, em teoria crítica, conhecimento pós-colonial. E os seus estudos sobre Darcy Ribeiro a levaram a ocupar a cátedra IPEACAPES entre os anos 2010 a 2012, e que se desdobram hoje em pesquisas acerca da universidade no continente. E é justamente sobre Darcy Ribeiro e o giro decolonial que ela vai falar hoje, como parte de um trabalho de vários anos em que ela vem promovendo diálogos entre o pensamento crítico brasileiro e outras teorizações emancipatórias cultivadas nos mais diversos pontos do mundo, especialmente em países do nosso continente, contribuindo para o reconhecimento dessa dimensão de longa duração do pensamento latino-americano que a gente vem perseguindo aqui na disciplina desde a primeira aula da Nilce. Então, é assim que ela coloca o Darcy Ribeiro para dialogar com o Miolo, com o Eduardo Saíd, e, como no texto que ela indicou para a aula de hoje, com o Henrique Dúcio. Bom, então, foi essa breve introdução obrigatoriamente incompleta. Eu queria passar a palavra para a Adélia e agradecer novamente a sua gentileza e a sua disponibilidade de vir conversar com a gente. Muito obrigado, Adélia. Fica à vontade, a palavra é tua. Muito obrigada, Nilce e Ivo. Que bom estar com vocês. Eu já estava com essa vontade há muito tempo. A gente foi botando a agendinha um pouquinho para depois, mas a vontade já estava desde o início do planejamento do curso. Luciana Balestrin foi um pouco a nossa mediadora, que eu soube. Então, também agradeço a Luciana, a Luciana, que também é uma interlocutora cara, nos nossos debates. E eu queria realmente, Nilce, não sei se a gente vai conseguir, mas seria muito interessante provocar esse debate e vinculá-lo à primeira aula. Quem sabe a gente consegue fazer essa mágica. Vejam, eu já comentei, conheço a FAO, a USP e também estou muito feliz de estar com vocês por causa dessa história de vocês. Há disciplina, cultura, arquitetura e cidade na América Latina. Excelente. Eu sou suspeita, mas excelente. E é exatamente um pouco isso. A primeira aula da Nilce, Decolonial Sem Giro, o pensamento latino-americano em longa duração. E aí eu trago a minha proposta, que fincará o pé em Darcy Ribeiro, mas Darcy Ribeiro e o Giro Decolonial por uma civilização latino-americana e brasileira. Mas vejam só, a hipótese de vincular Darcy Ribeiro ao Giro Decolonial é uma hipótese que eu tenho, sim, defendido e constituído ao longo de um tempo. Mas eu acho mais interessante de tudo é que uma vez essa hipótese sendo confirmada, se tornando substantiva, o que a gente está dizendo é justamente isso. O Giro Decolonial, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas o Giro Decolonial não é a novidade, não é uma geração espontânea. Então, a gente já começa por aí. Ele possui uma linhagem, que é o pensamento crítico latino-americano. É lógico que toda história, a história o quê? A história é... São continuidades e descontinuidades. Então, é verdadeiro que, a partir da rubrica Giro Decolonial, que tem profunda relação com o coletivo modernidade, colonialidade, é claro que há movimentos bastante diferentes de movimentos anteriores, intelectuais. Mas o ponto fulcral na minha leitura que eu quero partilhar com vocês é, volto a dizer, não há possibilidade de nós falarmos em guinadas epistemológicas como rupturas. Repito, melhor seria falar em descontinuidades, epontinuidades. E esse movimento é ininterrupto. Nesse caso, o que nós estamos chamando de decoloniais? Quem são esses intelectuais expressivos do coletivo modernidade-colonialidade que, sobretudo, a partir da década de 1990, ganha esse espaço na academia e fora da academia e passa a ser, e circular mais entre nós? Nós já citamos aqui o Walter Minholo. Antes dele mesmo, o Alíbo Quirrano, o Santiago Castro Gomes, o Ramon Grossfoglio, o Arturo Escobar. Temos também pouquíssimas mulheres, mas temos a Catherine Walsh, por exemplo, que atua na Universidade do Equador, a Universidade Intercultural. Nós temos falecida a Maria Lugones, feminista decolonial. ela que introduz no debate do modernidade-colonialidade, a colonidade de gênero. Porque uma boa inovação do grupo, através não só de Aníbal Quirrano, eles se complementam, mas foram, por exemplo, as terminologias, colonialidade do ser, dos corpos, colonialidade do poder, as instituições, colonialidade do saber, conhecimento. e ela introduz a colonialidade de gênero. Aí, então, a gente diria, poxa, de onde vieram para onde vão? Alguns que estão ali, o próprio Aníbal Quirrano, que eu citei para vocês, que também já faleceu, o sociólogo peruano, o Aníbal Quirrano veio de uma história marxista. Outro que depois se intitulou e abraçou modernidade-colonialidade, que hoje está, penso eu, com 90 anos, o Henrique Dussel, que eu mencionei no texto, o Henrique Dussel veio da filosofia da libertação, que nos anos 60 e nos anos 70 era um símbolo dos movimentos emancipatórios. Gente, o Henrique Dussel esteve na África, ele teve, inclusive, impulsos quando ele voltou para a América Latina, da sua história na África. Temos o Paulo Freire, gente, a gente, mas o Paulo Freire é pós-colonial, é decolonial? Paulo Freire é uma das inspirações do giro decolonial. A gente daria mil cursos, um para cada um. E Darcy Ribeiro também. Curioso que algumas correlações nós podemos fazer de um modo, baseado em obras, baseado em conceitos, e aí nós próprios pesquisadores vamos identificando conexões. Porém, no caso do Darcy, ele é citado nominalmente, inúmeras vezes, pelo Minhoro, no seu livro principal. Histórias locais, poderes globais, se não estou... Histórias locais, projetos globais, colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar. Nominalmente, o Minhoro é muito curioso que ele diz que o Darcy se designava antropologiano no lugar de antropólogo. Como se fosse uma resistência a uma determinada antropologia feita no Norte. E como se fosse ele na condição de antropologiano querer marcar que ele é o objeto de estudo do Norte na condição de latino-americano e ele é o sujeito da fala. Nós estamos falando, isso é muito curioso, por que nós podemos fazer essas linhas de continuidade? Existiria também mais, podemos remontar mais ainda, José Carlos Mariátec, peruano também, o José Retamar, cubano, Roberto Retamar, me perdoem, Roberto Retamar, o José Vasconcelos, o José Mati, nós estamos falando de um pensamento latino-americano em longa duração, como teria dito a News, um pensamento crítico latino-americano em longa duração, no qual devemos escrever também nomes que em tese alguns diriam não pode discutir com o decolonial ou com o pós-colonial, pode, porque são citados por eles, são referências deles, o que não significa que eles são copistas, eles vão criar a partir de e incorporar inserir problemáticas que muito provavelmente outros antes não terem inserido, mas eles se referem também aos dependentistas, Rui Mauro Marini, se referem a Vânia Bambirra, se referem a Teotônio dos Santos, então nós estamos falando realmente de uma, de algo a lá da Arcelibeira nos arroiarmos, de uma rica tradição intelectual, evidentemente o decolonial e o pós-colonial fazem outras exigências, outras demandas e nós vamos chegar devagarzinho a cada uma delas, então vejam, ainda falando do Darcy, Darcy, gente, traz na sua vida a polêmica, a paixão e as várias peles, como ele mesmo diz, vida pública, vida intelectual no sentido de erudição e várias entradas nas lutas políticas. No exílio, ou seja, eu já estou falando pós o golpe militar de 64 no Brasil, porque ele era justamente o chefe de gabinete do João Goulart, do Jango. Então, ele é um dos primeiros que são obrigados a fugir antes que fosse preso. O que não deu muito certo, gente, porque ele ficou um tempo no Uruguai, escreveu muitíssimo, e é desses escritos que nós vamos falar, escreveu freneticamente, ele mesmo diz, foi o meu modo de sobreviver ao exílio, a, 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 fortalecer os vínculos afetivos, fortalecer as redes, entre eles, intelectuais, que se tornaram amigos, e paradoxalmente poderiam, se não estivessem no exílio, nem ter fortalecido tanto esses vínculos, porque ele diz que foi no exílio latino-americano que ele se descobriu cidadão latino-americano. Ele diz que, enquanto, ele primeiro teve uma trajetória muito interessante, eu não vou reproduzir toda para você, mas eu vou dizer para vocês que quando ele vai para a América Latina, ele é muitíssimo brasileiro. E ele tem essa descoberta, eu era provinciano, eu não sabia que eu era cidadão latino-americano. Mas aí, como eu dizia, ele produz freneticamente. A gente tem que se referir à mulher dele, a Berta, Berta, ela, ele é aberta, sem aberta, acho que os manuscritos dele teriam se perdido todos. Então, a capacidade de sistematização, de negociação com as editoras era da Berta, da Berta Ribeiro. Bem, essas produções que ele realiza no tempo do exílio e as duas primeiras no Uruguai, então, ele faz questão de dizer, livros nascidos no Uruguai, escritos por um antropólogo do terceiro mundo. Mas não pensem que ele dá qualquer conotação de subserviência ao dizer intelectual do terceiro mundo, não. O primeiro desses livros foi o processo civilizatório. Depois, ainda no Uruguai, ele publica As Américas e a Civilização. Depois, ele vai publicar Os Índios e a Civilização. Depois, ainda, ele vai publicar O Dilema da América Latina. Depois, Os Brasileiros, Teoria do Brasil. Quando ele já retornou do exílio e não parou, a gente sabe disso, eles publicam o povo brasileiro, naquelas condições que nós conhecemos. Ele diz, eu precisava concluir a minha obra, porque ele tem esse sentido de obra. Esses conjuntos, esse compendo de obras, eles chamam de estudos de antropologia da civilização. É muito engraçado, porque hoje a palavra civilização nos remonta a tudo que é horrível em termos de modernização ocidental, cêntrica e que silencia a diversidade, etc. Então, já vamos começar explicando. Darcy é um homem de seu tempo. Ele está escrevendo realmente essas obras nos anos 60 e no início dos 70, onde ele está também reeditando, atualizando, etc. O povo brasileiro, na volta do exílio, é publicado em 95. E é a conclusão. Eu não sei se vocês sabem, ele morreu em 97, de câncer, ele já havia retirado um pulmão, todo mundo pensava que ele ia morrer, tanto é que deixaram ele em pleno golpe voltar ao Brasil. Vai morrer, coitado? Deixa ele... Não, aí ele viveu e aí, quando ele estava bom, antes de estar bom, na convalescência, foi mandado embora de novo. Outra coisa da biografia dele, eu vou tentar juntar biografia, obra, redes, dentro do meu possível. Um dado interessante da biografia dele, gente, é que ele se tornou, na América Latina, um reformador de universidades. É muito curioso, pessoal, quando eu tenho oportunidade de sair do Brasil e percorrer esses países latino-americanos, a respeitabilidade que o nome de Darcy evoca. aí a gente tem aquela vergonha íntima de saber que no Brasil ele não é conhecido. Mas, tudo bem, santo de casa não faz milagre. Essa sabedoria popular está com tudo. Ele trabalhou no Brasil, na UNB, todos nós sabemos, um projeto extremamente original naquele contexto, mas foi imediatamente desmoronado. Foi a conjuntura mesmo do golpe. Quando ele vai para o Uruguai, ele está escrevendo, escrevendo, e discutindo, enfim, ele está refletindo seminários, mais secretários, sobre os textos que gerarão o livro Universidade Necessária. Então, basicamente, ele está falando das experiências anteriores. Quando ele vai para a Venezuela, ele é um dos mentores da Universidade Central da Venezuela. Quando ele vai para o Chile, ele se agrega à reforma societária de Salvador Alente. Quando ele vai para o Peru, que é uma entrada polêmica, porque lá está o Velásco Alvarado, que acendeu ao poder por uma ditadura, entretanto, o Darcy é muito lúcido, modéstia à parte, eu acho que ele é um político, eu acho que tem esse caráter, porque ele diz o seguinte, a experiência do Alente fracassou do socialismo democrático. Existem muitas formas de socialismo. Vamos estudar a experiência do Velásco Alvarado, que, numa América Latina absurdamente usurpada pelo capital estrangeiro, no Peru estava havendo uma experiência de nacionalismo, de socialização dos meios de produção, nacionalização dos meios de produção, não é uma conjuntura fácil de ser interpretada, mas ele está lá trabalhando na reforma do sistema universitário peruano. Houve fracasso? Houve. Velásco Alvarado caiu? Caiu. tudo voltou a ser privatizado? Voltou. Bom, ele vai para o México. No México ele trabalha, dentre outros, na criação da faculdade de comunicação, educação e comunicação da UNAM, da Universidade Nacional Autônoma do México. Então, eu estou dizendo basicamente a figura com que nós estamos lidando. E, ao mesmo tempo que ele está fazendo tudo isso, ele está escrevendo, ele está publicando. Então, há o processo civilizatório. O processo civilizatório, e ele é muito, eu acho, também, uma característica curiosa, eu acho que é uma característica dos resistentes, talvez. Ele é irônico, não é, gente? Debochado mesmo, nós diríamos. ele usa o deboche, penso eu, como forma de resistência, porque ele vai dizer, por exemplo, que o seu processo civilizatório é uma espécie de grundrice de Marx. Ele diz que olhou e leu e foi muito formado também pelas origens da família, da propriedade e do Estado de Engels, e quando ele constrói, nos anos 60, portanto, entre os 64 e 68, o processo civilizatório, ele diz o seguinte, pois é, gente, diz mesmo, ele diz, eu sou, foi o Marx que me pediu para escrever, é nesse nível, Diego, é nesse nível. Então, o Darcy, ele diz o seguinte, o grundrice é maravilhoso, eu fiquei encantado principalmente quando o Marx consegue chegar na Mesopotâmia, quando o Marx consegue chegar no Egito, quando o Marx consegue chegar no México, quando o Marx consegue chegar no Estado incaico, então, ele diz, essas são as partes dos grundrice que mais me estimularam, só que tem um detalhe, aí, gente, qual o detalhe, Darcy, não está tudo bem? Vou pedir um... Estamos atrapalhando a voz, não, que está tendo um ruído aqui, porque o Marx diz assim, que coisa curiosa, está faltando a península ibérica na história na história das formações sociais humanas e globais. Detalhe, não é? Está faltando também os povos colonizados, está faltando o sistema colonial, a existência do colonialismo não está sendo relatado. e, além disso, está dizendo, então, apontando para as inúmeras formações sociais humanas que não eram percebidas. Vejam só, marxista, a sua maneira, porque ele mantém de Marx o método do materialismo histórico dialético. mas ele está dizendo, temos que entrar com essa nossa contribuição, entrar com outros povos, outras populações, outros territórios, inclusive, sobretudo, a América Latina, que é absolutamente desconhecida. Quando o Darcy faz isso, ele nada mais faz do que uma reconstrução de 10 mil anos da história da humanidade. Ele adere ao conceito de evolução multilinear. Não significa que há estágios fixos, estágios necessários da evolução, absolutamente, mas ele gosta de pensar, é um interesse dele, principalmente baseado em Stuart, mas do antropólogo, mas é um interesse dele que os antropólogos culturalistas vão rebater bastante, que é pensar teorias gerais. Ele quer pensar teorias gerais, entendendo que a ideia de evolução, que não é unilinear, mas multilinear, ela não é sequer multilinear no sentido de um após o outro. São avanços, retrocessos, acomodações, fricções, reiterações, divergências, movimentos, desvios, então a gente teria uma compreensão dessas formações sociais humanas entrelaçadas e coetâneas. E, sem perder de vista, suas singularidades. entendendo, porém, que quando ele bate, eu uso bate para forçar a barra, para carregar de tinta, quando ele bate no culturalismo, por exemplo, Freire e outros, ele vai dizer o seguinte, cuidado com o relativismo cultural. é o homem do seu tempo. Cuidado com o relativismo cultural, porque no relativismo cultural nós temos uma grande conquista, que é o respeito à diferença e o respeito à autonomia, à autodeterminação dos povos. Mas, ao mesmo tempo, nós perdemos, às vezes, o mote para a gente criticar o que tem que ser criticado. Isto é, existem-se condições de vida que se chamam opressão. Existem-se condições de vida que se chamam violência. E, na medida em que nós não mais atentamos no respeito às diferenças e existem questões que dizem respeito à anulação da potência emancipatória dos povos, quem sabe a gente acaba prestando um desserviço a um projeto que é um projeto emancipatório. Repito, autodeterminação. Sob a roupagem de relativismo cultural, talvez nós estejamos obstaculizando, talvez nós estejamos freando possibilidades de dar saltos. bem, nesse raciocínio, o Darcy Ribeiro, ele coloca, como eu disse, 10 mil anos. Ao colocar 10 mil anos, a Europa desaparece. Desaparece não no sentido de que ele ignora a formação social histórica da Europa e das várias Europas, mas desaparece do ponto de vista de ser ou a coluna mestre do processo legislatório. Não é a coluna mestre do processo legislatório. Como diria, por exemplo, creio que vocês também teriam estudado, mas na sociologia, o Norbert Elias, que ele se prende no processo legislador, a questão da Alemanha, a questão do autocultivo, a questão toda dos hábitos, dos costumes, da interioridade. Não, ao pensar 10 mil anos de história, ele pensa em uma série de sociedades, as sociedades que nós chamaríamos de pastores nômades, as sociedades que nós chamaríamos de regádio, as sociedades já que ele chamaria das navegações, salvacionistas e aquela das grandes navegações, por exemplo, a Penínsia Ibérica. Então, é um mundo de poetanidade, simultaneidade, mas de longíssima duração, longíssima duração, que não pode mais ser subsumido a uma experiência única e provinciana. Essa é a voz, inclusive, dos pós-coloniais. Eu não sei se eu tive a oportunidade de dizer que os pós-coloniais, muito a um passão, os pós-coloniais se referem, sobretudo, aos pós-coloniais de língua inglesa, das ex-colônias britânicas. Então, são subalternos indianos, são meio nus diaspóricos, por exemplo, dos estudos culturais britânicos, onde um dos ícones é o Stuart Hall, jamaicano, os estudos da diáspora. nós temos porém, os textos fundantes de África, mas, quando nós falamos em decolonial, nós já estamos falando de uma subversão do pós-colonial na América Latina. Porque, quando o pós-colonial começa, sobretudo, nas guerras de libertação da África a eclodir, então, quando o pós-colonial ganha esse fôlego, é claro que ele chega na América Latina. E há um momento muito inicial, muito incipiente, em que é criado na América Latina o grupo de estudos subalternos latino-americanos, mas que não tem vida longa, porque, com muita rapidez, os intelectuais desse grupo dizem, calma, que bom que as guerras de libertação estão havendo nas ex-colônias britânicas, mas tem um outro dado, que é o seguinte, as nossas guerras independentistas se deram um século antes, e o nosso pensamento crítico anticolonial tem bem mais tempo. Eu estou falando do pensamento, inclusive, pensamento acadêmico. Então, vejam, quando esses intelectuais descobrem que não podem ficar apenas com a importação dos pós-coloniais europeus, ou africanos, ou asiáticos, eles estão dizendo que seria uma contradição. Para ser pós-colonial, eu negligenciar as minhas as minhas raízes. Nesse caso, eles se colocam como modernidade, colonidade, o giro decolonial latino-americano. Mas, voltando a Darcy Ribeiro, basicamente, o giro decolonial, ele coloca em cheque, isso todos, mas eu estou falando de minholo, mas isso todos eles, colocam em cheque o seguinte, o lugar de enunciação faz muita diferença na produção das teorias e na produção do conhecimento. E na produção, imagino eu, dos projetos de cidade, dos projetos arquitetônicos, dos projetos estéticos, o lugar de enunciação. O lugar de enunciação é uma coisa essencialista? Não, não é uma coisa essencialista. Nem o minholo, que é considerado um dos mais radicais do decolonial latino-americano, diria isso. Ele diz, não tem caráter determinístico. Você não precisa nascer num lugar para ter uma sensibilidade especial acerca daquele lugar. Não é esse o ponto. Ocorre que, em geral, majoritariamente, as experiências que você tem, elas moldam, em algum sentido, a sua própria cognição, a sua própria capacidade de escuta, de visão e eleição do que é importante como intelectual, como pesquisador, como estudioso, como gestor e assim por diante. Então, a ideia de locos de enunciação não pode ser subestimada. Quando Darcy escreveu o processo e repito para vocês, ele diz, eu escrevi no Uruguai. Isso não é qualquer coisa. Porque, vejam só, ele mandou, porque ele tem um ego, uma autoestima, mas isso é bom para a gente, para a gente aprender muita coisa. Mas essa autoestima fez ele logo querer publicar nas melhores universidades dos Estados Unidos. Uma delas, a primeira, que foi a que rejeitou, no prefácio da reedição dele no livro, na edição venezuelana, no prefácio, ele conta essa história em mim. Ele diz que recebeu um parecer competentíssimo. Vocês vejam mais uma vez o deboche dele. E, resumindo a ópera, o parecer competentíssimo rejeitava e dizia quem era ele, um escritor do Uruguai ou um escritor latino-americano, quem era ele para querer reescrever a história da civilização humana? Quem ele pensava que era? Sem contar que ele não era sequer, naquela época, não é, gente? Ele não era sequer marxista, porque ele não tinha usado ao pé da letra os conceitos marxistas. Mas ele mesmo dizia, lembra? Eu sou marxista da minha maneira, eu não sou um copista. Então, foi rejeitado, mas ele teve boa rede. Quando eu digo boa rede, eu estou falando de bons amigos. Então, ele tinha uma amiga tradutora, eu vou localizar o nome dela, porque o primeiro nome dela é a Beth, mas depois eu vou localizar o sobrenome dela, que não deixou ele de existir do projeto. e é essa autora que eu vou localizar, a Beth Miggins, essa tradutora, estudiosa, antropóloga, insistiu, ela que fez a tradução dele, aliás, para o inglês, e ele mandou para uma outra editora, e essa outra editora, que foi a editora, inclusive, de Morgan, aceitou. E o objetivo era justamente dizer que não se faz análise original. Dizia, esse título primeiro, parecer que o marcou muito, parecer negativo. Você não é por incluir a Ibéria, não é por você incluir a América Latina que você pode mudar a narrativa das civilizações. Quando eu disse para vocês que o conceito de civilização hoje é muito problemático, então eu vou dizer o conceito de civilização para ele, que trabalha com o evolucionismo multilinear. Para ele, civilização é um modo de organização da sociedade que a torna mais protegida às injunções externas. Então, quando ele diz que determinada sociedade atingiu um grau civilizacional, vocês não pensem que é um juízo moral, não. nem de bem viver, ele está apenas dizendo que existem civilizações que desenvolveram do ponto de vista técnico, tecnológico e, portanto, instituições, vejam como ele trabalha com materialismo histórico dialético, maior proteção. E, sem dúvida nenhuma, naquele raciocínio, porque o mundo é assim, o raciocínio de mais também força para persuadir outras civilizações. Aí, vocês sabem que nós estamos falando, inclusive, de forças bélicas. Então, é um conceito mais possível descritivo e menos niso de valor. Bom, na ideia de autodeterminação, e, portanto, de civilizações entre aspas mais desenvolvidas, porque mais donas de si próprias, ele trabalha com dois outros conceitos que, para nós, são formidáveis. E vejam se vai ser útil para vocês também. O conceito de aceleração evolutiva e o conceito de modernização reflexa. No caso, a modernização reflexa é sinônimo de atualização histórica. Então, a modernização reflexa, gente, é a modernização conservadora. é aquele que a gente pensa que está se modernizando, mas nós não somos donos de nada dessa dita modernidade. Nós somos importadores e existe o que ele chama de aceleração evolutiva ou atualização histórica, que já seria a percepção de que nós estamos, nós, desenvolvendo. o conceito de desenvolvimento é caro para essa geração e para a geração de Darcy Ribeiro. Mas não é qualquer desenvolvimento, porque, gente, um cara que viveu dez anos, inteiramente dez anos entre os indígenas, principalmente no norte do centro-oeste e pedaço da Amazônia, tem um olhar muito diferente sobre desenvolvimento. entrando ainda no tema as Américas e a civilização. Aí nós estamos falando novamente civilização latino-americana. Sim, ele defende que existe uma civilização latino-americana. Isso é alvo de controvérsias. Hoje, hoje, quando eu estou falando de 2000 para cá, principalmente, antes também, mas eu estou falando mais sobre a gente hoje, é porque a gente diria nós somos diversos, nós somos plurais, nós somos não sei quantas etnias indígenas. Os movimentos identitários negros diriam nós somos não sei quantas populações deslocadas da África. A Lélia Gonzalez, que é muito importante no pensamento social brasileiro, ela diz aqui não é América Latina, é América Améfrica Ladina com D. Então, hoje, a gente diria, se ele defende a ideia de uma civilização latino-americana, ele está provocando muita discussão. Aí vem o nosso objetivo, a gente vai topar a honestidade intelectual. Então, vamos entrar no argumento dele. O argumento dele é que a gente se define como civilização latino-americana, sem querer pular, mas a gente se define como civilização latino-americana menos para apagar essas inúmeras diferenças internas que nós temos, portanto, as culturas diversas e mais para uma questão geopolítica. A América Latina, gente, se constituiu historicamente sobre o colonialismo, sobre o escravagismo e, nesse caso, sobretudo, a partir da economia de plantation, como exportadores de matérias-primas e como termo do Darcy, proletariado externo. Então, é a situação de submissão da América Latina que faz Darcy Ribeiro entender como relevante nós construirmos e mantermos na linha um projeto de construção de uma civilização latino-americana. Agora, indo mais fundo no debate, ele vai observar que participariam das Américas, não é só da América Latina, das Américas, quatro categorias de povos, uma tipologia. Como a gente sabe, tipologia não é realidade. Tipologia é uma abstração de alguma maneira, mas que ele considera útil para estudar a realidade. então, ele diz que existem os povos transplantados e ele localiza os povos transplantados sobretudo na América do Norte. E ele diz que eles vieram sim da Europa, são povos extra-europeus, contudo, por uma série de circunstâncias, eles reproduziram, entre aspas, identificamente as instituições de seus países de origem. então, ele está falando até questões naturais, o clima, etc. Então, a mesma forma de casas, as mesmas formas de abrigo, aí ele fala religiões que são realmente transplantadas, nós estamos falando principalmente de um tipo específico de protestantismo, e ele vai dizer, esses povos transplantados, eu não posso considerar um povo novo. E aí ele diz, existem os povos novos, que ele situa sobretudo no Brasil, na Venezuela, na Colômbia, em parte das Antilhas e no sul dos Estados Unidos. E esses povos novos, ele diz, não vamos fazer celebração nem bater palma, porque eles foram constituídos como povos novos pela fricção étnica, pela amálgama de etnias, mas eles foram constituídos sob inegável violência. Então, daí tem uma grande diferença entre Darcy e Freire, até porque eu já disse, Darcy está falando de materialismo histórico-dialético, é outra visão, é uma visão de totalidade. E nessa questão dos povos novos, ele, entretanto, diz, esses povos novos constituídos nas situações mais hostis se reinventam. e ele vai fazer assim um elogio ao povo novo. Aí ele menciona que vestiriam também os povos testemunhos. Aí ele diz que esses são aqueles que sobreviveram à invasão mantendo as suas características mais autóctones. Ele poderia falar de vários, mas ele destaca vários, mas ele destaca, vocês já imaginam, as civilizações maia, asteca, incaica, por exemplo. E nessa tipologia extra-americana, mas, enfim, ele está falando, ele está pensando o mundo o tempo todo, ele fala também daquelas sociedades dos povos emergentes. Nunca aprofundou. E, para mim, isso também é outro interesse de pesquisa, porque ele chama de povos emergentes, daqueles que estão nascendo a partir das guerras de libertação na África. que é outra história, não é exatamente a história das guerras independentistas na América Latina. Bem, aí, quando ele chega na civilização brasileira, que também é um ponto auge do nosso debate, e é claro que tudo que eu já falei vocês podem voltar na medida do interesse de vocês. Então, quando ele fala dos povos, do povo brasileiro, que eu soube para resolver que eu já tenho Ela caiu, será que consegue voltar? Deixa eu ver Ou ela clicou algum botão errado, acho que ela queria apresentar algo e sem querer se ligou Vou ver Eu faço muito disso De repente eu clico e saio sem querer Em vez de tirar o microfone, eu aperto o telefoninho vermelho do lado e quando eu vejo saindo a reunião É, mas parece que ela estava querendo Vou fazer uma apresentação Eu acho que sim Quando é que surge a civilização brasileira para o Darcy Ribeiro, acho que ela ia pôr alguma apresentação Bem, daqui a pouco ela volta Acho que sim A Anil está ligando para ela Vou tirar minha câmera aqui para não congestionar Obrigado Ela diz que está tentando Aperto o problema do carro Obrigado Estou em contato com ela aqui, tá, gente? Acho que ela está tentando. Se ela tiver problema, ela vai me avisar. É que essas coisas acontecem bem no auge da apresentação, né? Quando ela ia começar a falar da civilização brasileira. Chegou no ponto da civilização brasileira e pronto. É para ter uma emoção, entendeu? Acho que é uma estratégia retórica. É, exatamente. É isso aí, para a gente ficar mais, assim, ansioso. Obrigada. Acho que ela teve problema com conexão mesmo, viu? Pode ser, isso às vezes acontece. É, não, porque senão ela já teria conseguido entrar rápido. Às vezes tem que pendurar no telefone, né? Se o Wi-Fi não está funcionando direito. É, acho que é para todo mundo ficar pensando, a partir do que ela falou que está agora, do que seria a civilização brasileira. Para o Darcy Ribeiro. Faz parte do script, não. Vai. Vamos aproveitar, enquanto ela não volta, para fazer o convite aí da terça-feira, nós temos a Carla Joaçaba no ciclo de palestras, às 9h, às 10h, desculpe, né, Mônica? E na quarta, a Suzana Torre, com feminismo na arquitetura, que a Mônica vai mediar. Esse, sim, às 10h, né, Mônica? A Mariana Gabriela, é às 9h. A Suzana Torre é às 9h do manhã, porque às 11h tem um outro FAU Encontros, que eu acho que é com o pessoal da tecnologia. Então, às 9h, a Suzana Torre, com o debate da Ana Gabriela e do André Gat, da Universidade Federal de Pernambuco, e o coletivo Arquitetas Invisíveis de Brasília, que já confirmaram. Na terça-feira, que horas que é? Às 10h. Às 10h. Às 10h. Terça, às 10h, da Carla Joaçaba, quartas, às 9h, da Suzana Torre. Isso. A Adélia conseguiu voltar. Pronto. Vai desligar o microfone, Adélia. O microfone. Pronto. Opa, não estamos te ouvindo. Ixi. Não, não estamos te ouvindo. Não. Será que o Nelson do computador pode estar desligado? Não sei, porque... Mas acho que não, né? Às vezes tem que sair e voltar, né? Olha, pensando bem, é a primeira vez que a gente tem esse problema de conexão aí no curso. Adélia, conseguiu? Veja se o seu fone, se o fio do seu fone está bem conectado, Adélia. Aê! Acho que é isso, hein? Não, continuamos, não te ouvindo. Ou tem o fone, talvez. Talvez você tenha que tirar o fone, então. Não. Agora você desligou o microfone. Liga o microfone e fala, por favor. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Então. Ô, gente, me desculpa, viu? Que pena. Acontece. Eu perdi 15 minutos? Quantos minutos eu perdi? Não, não tem... Fica à vontade. Não tem problema da gente... Da gente mais adiante. Olha, eu também não estou acostumada com... Não, fica... Fica... Posso continuar? Fica super tranquila. Paramos no povo brasileiro. Depois, para ir para o canal, a gente faz uma pequena ediçãozinha. Foi até bom que você criou um suspense para começar a falar do... Do povo brasileiro. Estamos ouvindo. Estamos sim. Posso continuar? Pode. Estão me ouvindo ainda? Estamos. Você está ouvindo a gente? Não. Ainda estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, me desculpem. Chegamos a 4, 10, 15 minutos. Que chato. Mas vamos lá. Não vamos entender o pique, não. Eu estava dizendo para vocês... Cada coisa... O que diz Darcy Ribeiro dos latino-americanos? Da civilização latino-americana. Os latino-americanos são hoje o rebento de 2 mil anos de latinidade. Caldeada com populações mongoloides e negroides. Temperada com a herança de múltiplos patrimônios culturais e cristalizada sob a compulsão do escravismo e da expansão salvacionista ibérica. Vale dizer, são há um tempo uma civilização velha como as mais velhas, enquanto cultura. Metida em povos novos, como os mais novos, enquanto etnias. Eu gosto dessa frase, gente, antes de entrar no povo brasileiro. Eu gosto disso porque, às vezes, alguém diz para a gente que não sei quem é antigo, estando nomes boas. A Europa é o velho mundo e nós somos o novo mundo. Como assim? Eu não entendi até agora. Nós estamos falando de civilizações milenares aqui na América Latina. Então, como assim nós somos o novo mundo? Novo para quem? Agora, sem dúvida nenhuma, como vocês viram no raciocínio, nós estamos falando de etnias nacionais ou etnias novas. Na medida em que as fricções interétnicas se deram. Mas aí, repito para vocês, vamos ao povo brasileiro, porque eu quero ouvir vocês. Essa é a parte mais bacana de uma aula. Nós, professores, adoramos conversar com nossos alunos e nossos colegas. Gente, o povo brasileiro, que é o livro de 95, tem dois conceitos que, para mim, são os mais importantes. E é deles só que eu vou falar. O primeiro conceito é muito curioso, porque, de fato, o Darcy Ribeiro, na condição de antropólogo, ele é muito mais estudioso das populações indígenas do que das populações africanas. Então, muitas questões que ele vai optar por se dedicar tem a ver com a formação dele. Então, no caso das populações indígenas, que é o mais caro, ele começa a dizer o seguinte, nós temos no Brasil uma instituição social fundante. Aí, a gente dizia, qual será? Sociedade civil? Estado? Não. O cunhadismo. Eu gosto de quando os estudiosos, eles trazem conceitos inéditos que ampliam a nossa visão, porque eu considero isso descolonização do conhecimento. Não só operacionalizar conceitos existentes, mas produzir novos conceitos. O cunhadismo, que não é uma expressão dele, o Darcy, é uma expressão que se refere à prática colonial do colonizador ganhar dos indígenas uma mulher índia. e, no momento em que ele ganha essa mulher para ele, ele se torna cunhado de todos os índios daquela triângua. Por sua vez, a relação de parentesco entre os indígenas é uma tapeçaria de se você se torna parente de um, você se torna parente de outro e se torna parente de outro. Essa é a estrutura brasileira, desse povo brasileiro. A parentela. E isso remonta ao cunhadismo, no século XVI. E é claro que tem um elemento de gênero que nós podemos certamente retomar, porque é a mulher dada para o colonizador que faz esse colonizador pertencer àquele grupo social. E como cada colonizador podia ter não sei quantas mulheres quisessem, dezenas, centenas, não sei, Então, vocês imaginem com que facilidade ele se integra como parente daqueles grupos já existentes no Brasil. Então, a violência é, ao mesmo tempo, amalgamada a uma prática cultural, que é oferecer a mulher e receber o esposo como meu aliado, meu amigo, meu parente. Isso ajuda na recrutação de mão de obra barata ou escrava, propriamente dita. E isso ajuda em todas as outras formas de relações sociais. Derivado do cunhadismo, ele traz uma outra noção muito importante para a gente compreender, ou ajudar a gente a compreender a formação social brasileira. que é um conceito que ele inventa, agora é a palavra inventada. Eu me lembro que eu fiz uma palestra e alguém tinha que traduzir. Aí eu gostei, porque eu falei assim, olha, intérprete, me desculpa, mas agora é o contrário, você que vai ter que sofrer um pouquinho para passar para a língua do público, no caso, o inglês. Porque sempre somos nós que sofremos. Eu falei, o conceito de ninguém-dade. Nem sei como ela traduziu. O conceito de ninguém-dade, gente, é uma marca de origem do povo brasileiro. E vem de uma história bastante sofrida, que é a seguinte, quando nascia o filho do colonizador português com a mulher indígena, o bastardo, digamos assim, o filho bastardo vivia uma experiência subjetiva, que era a experiência de negar a sua mãe, índia, recusar os seus irmãos índios, lutar para ser visto e reconhecido pelo pai branco, mas rejeitado pelo pai branco, querer que os irmãos brancos o tenham como irmão, mas sendo ignorado. Então, vejam, é uma experiência subjetiva ímpar, que é um pouco, usando os termos de Darcy, metafóricos ou não, mas é um pouco a nossa marca de nascença. Nós nascemos lutando para sermos reconhecidos por aqueles que não nos reconhecerão e, entretanto, nós rejeitamos, negligenciamos, viramos as costas para uma outra parte de nós, que nos queria, digamos assim. eles são tão, se embruzam tanto a história que o Darcy Ribeiro se refere aos jesuítas espanhóis que teriam chamado os primeiros brasilíndios, brasilíndios, de mamelucos. E essa expressão, mameluco, retoma uma experiência que havia nos países árabes, que era o seguinte, as crianças que tinham que ser recrutadas pelo mando islâmico, no caso, elas eram retiradas de seus pais, de suas famílias, de seus grupos de origem, levadas para as casas criatórias. Nessas casas criatórias, elas eram formadas para o exercício do mando e o exercício da violência e o exercício do poder sobre o seu próprio povo, sobre os seus próprios pais e irmãos. E se tornavam os mais ferozes capatazes. É um pouco, um pouco não, é bastante desalojador para a gente ver que os primeiros brasilíndios foram compreendidos como mamelucos, nesse sentido, os piores capatazes do seu próprio povo. E que essa denominação foi dada pelos jesuítas espanhóis ao ver essa situação. Então, é isso que eu queria falar com vocês, de uma formação social brasileira que pode ser pensada a partir do cunhadismo e que deve ser pensada a partir da ninguém-idade, do não ser. Eu não sou. Eu não sou este e não sou aquele. Então, do não lugar. Entretanto, aí vamos falar do Darcy Ribeiro utópico, e eu vejo essa palavra como elogio, não como alguém que sonha apenas e não tem nenhum rastro de realidade, mas o Darcy que acredita na dialética, na dialética, materialista histórica. Então, ele vai dizer, entretanto, desse não ser, dessa ninguém-idade, nós nos recriamos, até por necessidade, até por necessidade, não só por vontade, ou isso, ou morreríamos. Então, nós nos recriamos e nos constituímos, então, como um povo inédito. Nós estamos falando, então, em esperança. E nós estamos falando em outra coisa, que é muito cara ao Darcy Ribeiro ao pensar a civilização latino-americana e ao pensar a civilização brasileira. a crítica, novamente, ao eurocentrismo e a toda experiência que quer ser parâmetro para a gente. Eu sou o que vocês têm que ser. Porque aí ele diz, nesse povo brasileiro, nosso passado, não tendo sido alheio, nosso presente não era necessariamente o presente deles. perdão, repetindo, nosso passado, não tendo sido o alheio, nosso presente não era necessariamente o passado deles. Nosso futuro, nem nosso futuro, o futuro comum. Nós temos outra história, outra biografia, outras marcas e, portanto, outros devires. de fato, nós nascemos ninguém nesse termo entre aspas, o não ser, sob o crivo da crueldade. Entretanto, dialeticamente, nasce um povo que ainda se revalorará a si mesmo. Aí ele faz uma analogia curiosa, que vocês podem simpatizar ou não, mas ele fala de uma nova Roma. Espero que não no sentido imperialista, espero que não, mas bem melhor. Aí, nas palavras de Darcy Ribeiro, na verdade das coisas, o que somos é a nova Roma, uma Roma tardia e tropical. o Brasil é já a maior das nações neolatinas pela magnitude populacional e começa a ser também por sua criatividade artística, parabéns a vocês, e cultural. Precisa agora ser no domínio da tecnologia, da futura civilização. está aí o desenvolvimento inegável para fazer uma potência econômica de um progresso auto sustentado e sustentável. estamos nos construindo na luta para florescer amanhã como uma nova civilização. Mestiço tropical, orgulhosa de si mesma, mais alegre, porque mais sofrida, melhor, porque incorpora mais humanidades. O que eu entendo? Eu entendo como precursor do giro decolonial que hoje é tão caro entre os que querem acreditar em si mesmos. Obrigada, gente.